Obrigado, Sr. Deputado André Pinares Batista. Dar nota do seguinte. Eu acho que as duas coisas são válidas. Numa audição como esta, nós temos que reconhecer os problemas que temos. Não podemos deixar de reconhecer juntas pessoas que todos os dias têm sofrido com essas perturbações. Mas também, como disse muito bem, temos razão para ter orgulho no trabalho que temos feito e também naquilo que esperamos que venha a acontecer, em particular já este ano. Eu queria dar nota de um conjunto de iniciativas, que aqui foi o que o Sr. Deputado também referiu, que revelam que, sabendo de nós, que há matérias que afetam necessariamente mais o serviço, nomeadamente as avarias, e essa aí é sem dúvida alguma a primeira causa de todas as supressões, temos procurado responder a um conjunto de outras situações. E, portanto, desde questões tão simples como o fardamento dos trabalhadores, da transteste Soflusa, que já não era feito há bastantes anos, ao novo sistema de informações aos passageiros em tempo real, à recuperação integral do terminal do Barreiro que aqui foi referida, às novas instalações no Barreiro e em Cacilhas, à remodelação da bilheteira e da sala de controle, à formação que foi dada aos trabalhadores, mas também àqueles processos que temos em curso de recrutamento de trabalhadores procurando recuperar uma trajetória de maior capacitação da empresa, relativamente também a temas como acordos com os trabalhadores ao nível da regularização dos aumentos do ano passado, também procurando, de alguma maneira, celebrar acordos de empresas relativamente aos próximos anos. E, portanto, há um trabalho em curso que nós acreditamos, em um investimento de 85 milhões para 10 novos barcos, não é propriamente um investimento menor e que compara o volume de investimento que estamos a fazer aqui aos volumes de investimento que estamos a fazer, e já vamos falar na próxima audição, todo o investimento está a ser feito ao nível dos transportes públicos. E, portanto, sem querer, naturalmente, no momento em que as pessoas têm, obviamente, muitos problemas no dia-a-dia, a nossa ambição é fazer da travessia fluvial do Tejo uma referência internacional do ponto de vista de qualidade e, desde logo, também ambiental, porque não há muitas travessias de rios com esta dimensão elétrica. Só para dar um exemplo, porque, e nós podemos, naturalmente, ser uma referência, e nós não temos que ter medo disto, porque nestas matérias, volto a referir, os 10 barcos que nós vamos comprar, nós não vamos ter pressa a eliminar os barcos que temos que, naturalmente, contratualmente, estamos sujeitos a bater, mas temos necessariamente, queremos fazê-lo com segurança, mas a partir do momento em que isto estiver em funcionamento, a partir do momento em que nós recuperámos os trabalhadores, a partir do momento em que tivemos margem para fazer a operação do ponto de vista da frota, a partir do momento em que estas coisas estiverem a funcionar, aí garanto-vos que passamos de uma situação bastante incómoda, que é que vivemos hoje, para uma situação de referência e que todos nós nos orgulharemos em termos internacionais. E é para isso que nós estamos a trabalhar. Não haja a menor dúvida disso, Sr. Deputado.